O que foi feito quando elas eram muito pequenas e não conseguiam entender a dedicação de mais uma criança. Essa criança está agora com 11 meses praticamente. É a Isabela. A Isabela nasceu no dia 12 de 12 de 2015. Marco e Alexandra, por favor. O papai Marco e a mamãe Alexandra já tinham a Rafaela. A Rafaela nasceu em julho de 2013. E agora está tendo a irmãzinha que veio para mandar no pedaço. Olha que coisa mais linda. Então, o livro dos Salmos, no capítulo 128 e no capítulo 127, o salmista dedica esses dois salmos à constituição de uma família abençoada. E no Salmo 127, ele coloca o resultado de sucesso de uma família ou de uma casa ao temor ao Senhor. É geral, é para todos. E no 128, ele coloca a responsabilidade sobre o homem, Marco. Ele diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele diz, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. E sua esposa será como a videira frutífera em sua casa. Suas filhas serão como o broto da oliveira ao redor da sua mesa. Assim, o Senhor abençoará o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. São duas coisas separadas. Que aliviou um pouco o peso para você, Sandra. Que ele é o cabeça da família, ele é o sacerdote. Mas Ellen White diz que na usada é, na verdade, a sacerdotisa. E nas experiências de educação infantil, está comprovado que as mulheres têm mais influência sobre os filhos do que os homens. Então, o peso voltou para você, Alexandra, infelizmente. Mas em nenhum dos dois a carga é pesada quando se submetem ao Senhor. Porque sabedoria, diz a Bíblia, só vem do Senhor. Inteligência vocês dois têm, e muita. Usar essa inteligência chama-se sabedoria. É a capacidade de usar esse dom maravilhoso. E sabedoria só vem do Senhor. Então, estas joinhas são inteligentes também. Tanto a Rafaela quanto a Isabela. Olha a cara dela. Olha a cara, esta cara. Isto promete. Então, a inteligência, cada uma delas tem. Ajudá-las a desenvolver a sabedoria é colocá-las nas mãos de Deus. E este ato praticado hoje pela manhã aqui, na verdade, nós conversamos em particular. E o Marco e a Alexandra sabem que a dedicação de um filho nada mais é do que a dedicação real dos pais. Porque nada do que está se fazendo aqui, a Isabela consegue discernir, entender ou receber qualquer benefício direto. Tudo que ela vai receber é benefício indireto. Isto é, uma vez que eu devolvo a sua filha, Deus a recebe, a Isabela nos meus braços. Quando eu a tiver em meus braços, é como se Deus estivesse recebendo de volta, devolvida pelo Marco e pela Alexandra, a Isabela. E quando, depois da oração, eu devolver para eles, é como se Deus dissesse, agora que ela é minha, eu quero que vocês cuidem para mim. Ou seja, do meu jeito. Então, isto é a dedicação da neném nesta manhã. E nós queremos que essas crianças participem conosco deste momento. E nós vamos fazer agora, tem irmãos, tem a vovó, está aqui. A mãe da Alexandra está aqui. Bom, o nome da mãe? Vejaneira. Então, vem a Sueli, o Walter, minha mãe, minha cunhada, meu irmão, Júlia, Bernardo. Isso aí. Venham pelo nome, por favor. Nós vamos fazer a dedicação da Isabela e vocês vão ser testemunhas junto conosco. E a Sueli e o Walter têm um link muito grande com eles e comigo também. Então, a gente já tem uma história muito bonita de família aí. Tudo aqui é parte dessa grande família. Maravilha. E a vovó está aqui. É, logicamente, um grande privilégio, podemos tê-la conosco. Prazer conhecê-la. Seja bem-vinda. Uma alegria. Já tinha ouvido da sua fama, agora estou conhecendo. Nós iremos, neste momento, nos ajoelhar com eles. Eu vou pedir o seguinte. Vocês que estão conosco, vocês permanecem em pé como proteção da gente. E a gente vai se ajoelhar. A igreja permanece como está, mas, por favor, se unam conosco na oração, que nós vamos fazer com a Isabela, se ela ficar comigo. Senão, ela volta pra você. Ok? Ok? Querido Pai, nosso Deus, louvado seja o teu nome pelo privilégio da vida. Agradecemos porque, na vida da Isabela, temos a constatação da vida que desce a cada um de nós. A vida inteligente é uma dádiva da tua graça. A sabedoria é um resultado da nossa conexão contigo. Eu peço a tua bênção especial, Senhor, ao receber este bebê no meu colo, que tu a tomes em tuas mãos, para que sua formação e proteção sejam confiadas em primeiro lugar ao teu cuidado, e depois estendido ao Marco e ao Alexandre, abençoa com a pequena Isabela, para que na força dos teus anjos, elas estejam nas tuas mãos. Tomem em teus braços este bebê, Senhor, e torna tua filha, e ajuda que o Marco e a Alexandra se tornem agora, mais do que nunca, teus representantes para cuidar dela. Que naquele dia, quando Jesus voltar, olhando para eles, eles possam dizer-lhe, eis no Senhor com as filhas que o Senhor nos deu. Obrigado por esta entrega, por esta dádiva, consagramos-nos a ti com ela, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter em seguida uma música especial de louvor a Deus, em homenagem a este momento da vida da Isabela, e aí eu vou tentar pegá-la de novo, para vocês poderem ver mais de perto, porque ela está muito esperta para este processo, mas vamos ver se dá. Obrigado. 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 Você é uma obra-prima que Deus planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe, um toque de amor Pele linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você, não vi jamais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você, não vi jamais Você é uma obra-prima que Deus planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe, um toque de amor Nunca deixa alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você, não vi jamais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você, não vi jamais Alguém igual a você, não vi jamais Seja linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você, não vi jamais Exato Eu gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de ser pai primeiramente Que é o privilégio da vida, não é? E eu tive dois privilégios Duas meninas É muito lindo a experiência de ser pai E eu queria abençoar a Isabela No dia de hoje E pedir a Deus a ajuda dele Para ajudar a proteger e a educar minhas filhas Muito bom Que Deus seja louvado E que ele seja uma benção para elas Vou entregar aqui o certificado Dado pelo departamento E uma lembrancinha Que o Ministério da Criança está trazendo para vocês Aí tem Bíblia Tem coisas práticas Que podem ajudar Então juntos Hoje após o culto Vocês poderão abraçar o casal E dar um beijo nessas crianças Até que elas fiquem amassadas E que a igreja os ajude na criação dos seus filhos Que Deus seja louvado Obrigado a todos E que Deus abençoe Obrigado a todos E que Deus abençoe E que Deus abençoe